e analisando aqui setor elétrico algumas das principais ações no dia 15 de janeiro de 2022 bom elet3 papel fazendo topos e fundos descendentes agora tá fazendo uma onda um iniciou uma onda dois que pode vir até 29 99 para depois voltar para 32 80 ou e direto para 32 80 tá então vamos aguardar aqui o papel ainda não tá dando compra mas está tentando aí superar um pouco importante anterior que seria aqui em 34 e 36 tá marcar aqui para não esquecer e aí sim se consideraria uma melhor quebra aí de reversão uma quebra de tendência de baixo tá é a transmissora paulista tr pl4 saiu da a consolidação que eu tinha desenhado o movimento que eu fiz foi esse deu certinho bateu aqui em 23 e 35 começou a responder é o alvo desse movimento de alta é 25 e 86 é onde eu acho que vai continuar subindo e nós precisamos considerar que se cair a gente tem um alvo aqui e 22 e 12 é um caminho menos improvável mas a gente sempre tem que se preparar porque a gente não controla o preço a energia também iniciando aí um pullback da dessa pernada de baixa e sendo pullback tem que passar por o 16 16 16 02 para vir buscar 17 38 eu acredito que vá bater que voltar a fazer um pullback para fazer um da 3 aqui tá em br3 aqui o papel tá para compra aqui é compra tá aqui para mim é compra alvo em 21 19 e por enquanto tá e por enquanto tá gente pode traçar aqui um fibonacci e ver mais ou menos 21 87 tá mas é que eu tenho aqui peguei o alvo desse cubo aqui eu vou eu vou 21 e 23 tá 21 e 23 só colocar aqui certinho mas aqui para mim é compra tá em br é é uma boa pedida de empresa de energia elétrica para se proteger da inflação por quê porque a receita delas são corrigidas pela ipca tá cp ls 6 gosto muito desse papel para um ótimo dividendo pagando apenas seis reais seis reais e 34 centavos eu tenho algo aqui agora para tá tentando sair aqui de uma consolidação aqui entre esses dois pontos da 56 e 56 e 577 tá consolidado tentando tem que romper esse ponto aqui seis e 56 para quebrar essa consolidação tá então mas mesmo assim é um papel que é bom você comprar toda vez que cai é energia é setor energia elétrica não depende de é de demanda né assim a parte da distribuição que é pior uma parte da da transmissão é melhor eu trabalho no setor sei como é que é então é vamos aguardar aqui se vai fazer um pullback aqui se fizer e fizer a primeira queda de alta compra se continuar subindo a compra também tá um ótimo papel para comprar e deixar na carteira o equatorial o equatorial fazendo topos e fundos descendente bateu aqui na pv3 chamada casa do gigante não entra de uma vez a casa do gigante sentiu 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 a resistência vem aqui em 21 e 80 mais ou menos tá 21 e 80 para depois subir aí sim fazer uma segunda tentativa na casa do gigante em 22 e 96 tá vou marcar aqui para vocês que vocês têm preguiçinha depois ficar perguntando onde é que tá o suporte a resistência eu vou deixar aqui para vocês tá algo aqui 24 e 33 um bom papel também para se comprar e deixar na carteira na minha opinião tá é semig 4 fez um desenho aqui conforme eu previ fez o pullback pode vir aqui até 12 e 27 novamente nada impede que venha mas pelos rocos aqui a probabilidade maior de subir para vir aqui para 13 depois 13 40 o melhor aqui já marquei deixei marcar 13 40 porque é o ponto mais importante depois 13 40 aí 14 aí vai embora tá tem nova aqui em 14 7 4 vou até deixar aqui marcado 14 7 4 aí vai embora não tem empensílios para subir tá ok ó e aqui é o índice esse e é x é o índice comportando aí as empresas do setor elétrico que que eu fiz aqui é esse fundo aqui de março fui até o topo fiz uma retração essa retração virou a resistência dado que o preço está abaixo e aí é a gente tem que aqui para ter um panorama melhor é subir acima aqui de desse ponto de 78 mil 089 tá e aí sim aí toda essa reação que a gente vê nas empresas do setor tá ok então tá bom pessoal valeu um abraço